Hoje nós estamos indo para Amsterdã É muito importante fazer esse cartão para viver aqui na Holanda E o seu check-out você só faz quando você chega no seu destino final Ganhei presente para Baby Joy Nós estamos aqui no Sky Lounge Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente Hoje está um dia de chuva aqui na Holanda Já começou a temporada só de chuva e vento Mas mesmo assim a gente tem que sair de casa Hoje nós estamos indo para Amsterdã Nós vamos encontrar duas meninas muito especiais Vocês vão saber já já Então nós vamos fazer algumas coisas por lá Nós não sabemos a programação Já são duas da tarde, nós vamos almoçar por lá Vamos levar vocês com a gente para acompanhar o nosso dia Muitos de vocês têm a curiosidade de saber como funciona os meios de transporte aqui na Holanda Então esse processo que a gente fez O Mikos comprou o cartãozinho dele, o ticket dele para ir para Amsterdã Esse ticket E aí ele fez o check-in aqui que vocês viram E você paga um euro extra para isso Se você não tiver o cartão de OV Ah, quem mora aqui na Holanda Quem está vindo para cá, morar aqui Não esqueçam de fazer esse cartão Que se chama OV-Tip Card A gente viaja com esse cartão aqui Você coloca créditos nele, naquela máquina ali E aí você viaja, faz o seu check-in, o seu check-out É muito importante fazer esse cartão para viver aqui na Holanda Esse amarelo aqui, eu tenho 40% de desconto para viajar por toda a Holanda com esse cartão Então eu posso andar de trem, de tram e de ônibus com esse cartãozinho Então vocês entrem no site OV-Tip Card Faça o seu cartãozinho, porque é muito prático Agiliza demais a vida aqui na Holanda tendo esses cartões Nós estamos na estação de Haarlem-Sparnavald Que fica em frente à Ikea E a gente deixou o carro nesse estacionamento Porque achar estacionamento em Amsterdã é quase impossível e é muito caro Já estamos no trem indo para Amsterdã Super confortável Os trens aqui, gente, são assim, o primeiro mundo E a pontualidade também é incrível Ah, eu estou vendo que a mulher já está vindo para saber se você fez o check-in para viajar de trem Então é muito importante que vocês não esqueçam Mesmo se você não tiver o cartão Tiver esse cartãozinho, fazer o seu check-in E o seu check-out você só faz quando você chega no seu destino final Então se você estiver passando por outras estações Você fica tranquilo, não faz nada Muita gente me pergunta sobre isso E eu sempre quero falar e esqueço Porque é algo normal que a gente vive e faz sempre por aqui Mas eles passam verificando com a maquininha para ver se você fez o seu check-in Se você esquecer, você tem que pagar uma multa Que eu não sei quanto que é Mas é muito importante lembrar de fazer o check-in e o check-out quando chegar no destino final Música 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 Eu já vejo as meninas Música 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 Salada de quinoa com hummus E daí ela trouxe um pãozinho Então vai ser bom pra ela molhar Uau, uma salada coba Tá muito bonita Uau Então, nós estamos andando aqui pelo centro de Amsterdã Como sempre, essa cidade lotada Nós estamos andando em direção Porque as meninas já turistaram muito A gente já está aqui pelo terceiro dia E dá pra fazer bastante coisa Nos dois primeiros dias de Amsterdã É só acordar cedo, andar bastante Consegue fazer tudo O que vocês mais recomendam Vem pra Amsterdã e faça isso Pra mim é Red Light O que só tem aqui É diferente, né E pra mim é o Museu da Nifrink Foi muito legal Gostaram, muito Tchau 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 Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat.